A nostalgia é uma coisa engraçada. Pode ser uma sensação reconfortante, mas às vezes faz com que as coisas do passado pareçam melhores do que realmente são. Infelizmente, o último é o caso de Super Monkey Ball, Banana Mania, que compila mais de 300 níveis de jogos Super Monkey Ball anteriores e os atualiza para consoles modernos. Tenho boas lembranças de jogar as versões do GameCube com amigos há quase 20 anos. Então esperava que Banana Mania fosse um retorno bem-vindo àquelas noites despreocupadas de passar o toque de recolher e percorrer campos cada vez mais difíceis. Infelizmente, rolar não é tão divertido quanto costumava ser. Como o nome indica, Super Monkey Ball é uma série sobre macacos em bolas rolando por centenas de fases, evitando obstáculos cada vez mais difíceis, e sim, é exatamente tão bobo quanto parece. Os gráficos da era GameCube passaram por uma reformulação que torna o estilo da arte do desenho animado mais vibrante do que nunca. E eu achei difícil não bater a cabeça com o tema da música arcade. É sempre revigorante ver jogos que não se levam muito a sério nesta era de gráficos cada vez mais realistas e assuntos sérios. E Super Monkey Ball é tudo menos sério. Porque Banana Mania é uma mistura de vários jogos Super Monkey Ball anteriores, parece haver uma quantidade quase esmagadora de conteúdo no início. Existe o modo Story originalmente visto em Super Monkey Ball 2, que é menos uma campanha coesa do que tem cerca de 100 níveis em 10 mundos frouxamente costurados juntos com breves cursenes animadas sem diálogos. Os modos de desafio dos dois primeiros jogos Super Monkey Ball também aparecem, embora os modos separados tenham alguns percursos surpreendentemente semelhantes. E claro, o modo desafio não parece significativamente diferente do modo Story em termos de jogabilidade. Porque a única reviravolta é que você não pode continuar de onde parou. Você tem que passar por todos os estágios do desafio de uma só vez. Portanto, é mais um desafio de resistência do que qualquer outra coisa. O problema com os modos história e desafio é que, depois de 30 ou 40 níveis, os dois começam a parecer um trabalho árduo. A dificuldade no modo Story realmente aumenta em torno da metade do caminho, indo de leve e alegre a um frustrante exercício de fracasso muito rapidamente. Os níveis iniciais podem desafiá-lo a fazer seu caminho, em torno de um caminho sinuoso, ou manter seu ímpeto por tempo suficiente para limpar uma lacuna. Mais tarde, você será lançado no ar por plataformas com molas e falhará no nível, antes mesmo de ter a chance de ajustar a câmera para ver um perigo que você não sabia que viria. Até você dá aquela direção. Isso é exatamente o que aconteceu em um dos níveis que me deu vontade de arrancar os cabelos. Diante de mim, estava um passeio de parque temático imponente feito de plataformas conectadas a um poste no meio. Como você só pode inclinar a câmera até certo ponto, não consegui ver onde estava a linha de chegada, em vez disso. Tive que rolar para uma plataforma no nível do solo, que jogou minha bola para cima, e tentei decifrá-la no ar. Na primeira vez, fui jogado diretamente em um poste de conexão e ricocheteou no mapa, antes mesmo de ter a chance de me mover. Outras tentativas terminaram depois que eu pousei em uma das plataformas mais altas e quiquei novamente. Quando finalmente consegui pousar no lugar certo e ficar parado, não parecia que havia dominado os obstáculos daquele nível em particular. Parecia uma corrida de sorte que eu não tinha certeza se seria capaz de replicar. E embora os ambientes e planos de fundo possam ser divertidos e coloridos, muito do design dos níveis jogáveis é repetitivo e sem inspiração. Quanto mais eu jogava além de um certo ponto, mais parecia uma tarefa árdua. O que é especialmente desgastante é que depois de terminar um nível particularmente difícil, não há nenhuma descarga de adrenalina satisfatória que acompanhe a superação de um desafio. Apenas uma sensação de alívio por finalmente ter acabado. O Super Monkey Ball poderia ter aprendido uma ou duas coisas com Peggy sobre como dispensar serotonina. É revelador que os desenvolvedores incluíram algumas maneiras de lidar com níveis particularmente difíceis. Existe um modo L-Per que duplica o limite de tempo e fornece um caminho visual para o objetivo, o que pode ser útil, mas geralmente não nega os problemas maiores. Geralmente, não é uma questão de entender onde está o objetivo final. Chegar lá por tentativa e erro, ou por pura sorte é o problema. Eu não posso te dizer quantas vezes eu simplesmente rolei cegamente para a frente o mais rápido possível, esperando que isso me levasse mais perto do fim. Porque todas as outras estratégias terminaram em fracasso. Também existe a opção de pular um estágio totalmente, o que é especialmente bom porque garante que você nunca ficará preso em um nível frustrante por muito tempo. Assumindo que você não fique sem os pontos que precisa para pagar sua passagem. Você pode ganhar pontos de várias maneiras, mas as mais proeminentes são simplesmente superar níveis e completar certos desafios, como coletar todas as bananas em uma fase. A Point Shop é onde você os usará para desbloquear novos personagens, adicionando a lista inicial de seis personagens de Ayan e seu zoológico de macacos. Cada personagem joga o mesmo, mas pelo menos eles parecem diferentes. Você pode até desbloquear alguns personagens não-macaco de outros jogos da SEGA, como Sonic the Red Hog. Jet Set e Radius Beat e Kazuma Kirill da fama de Yakuza, e jogando como um deles até muda as bananas em cada nível para itens de seus respectivos jogos. Anéis para Sonic. Latas de tinta e spray para Beat. É um toque atencioso. Embora o outro lado seja que esses personagens especiais não podem ser personalizados com novas roupas, como os macacos podem. Olhando para trás, para a minha experiência pessoal, os jogos Super Monkey Ball sempre estiveram no seu melhor como jogos de festa, e esse continua sendo o caso com Banana Mania. O modo pare tem uma dúzia de minijogos, e a maioria deles são genuinamente divertidos e tem uma profundidade surpreendente quando jogados contra outros humanos. Por exemplo, o jogo Monkey Race no estilo Mario Kart tem 12 pistas e vários modos de jogo, e o Monkey Golf tem variações regulares e de minigolf. Super Monkey Ball. Banana Mania é um dos poucos jogos a oferecer multijogador no mesmo sistema, em uma época em que quase tudo é apenas online, tornando o modo de festa facilmente sua qualidade mais redentora. Como uma experiência solo, no entanto, Super Monkey Ball. Banana Mania cai por terra. Mais de uma vez, me perguntei por que havia gostado tanto desses jogos quando eles foram lançados. Jogando no PS5, até ativei os controles de movimento para tentar replicar a magia do antigo jogo, para o Super Monkey Ball. Banana Blitz. Mas isso foi um desastre completo. A inclinação mais simples do controlador Dual Sense tinha estágios inclinados para esquerda ou direita, fazendo minhas bolas de macaco voar. É uma pena que Banana Mania não tenha vivido a altura da experiência Super Monkey Ball em minhas memórias, mas os tempos mudaram. Talvez seja a hora dessa série tocar em um estranho obelisco preto e evoluir também. Com mais de 300 fases compiladas e atualizadas de jogos anteriores da série, Super Monkey Ball, Banana Mania tem muito o que fazer. Mas não o suficiente é tão divertido quanto eu me lembrava. Seus níveis rapidamente se tornam repetitivos e frustrantes. E os ambientes claros e alegres e personagens bobos não são suficientes para combater o tédio de repetir níveis agravantes. Quando você considera os vários modos de jogo, níveis de dificuldade, desafios e desbloqueáveis, pode levar dezenas de horas antes de você ver tudo, embora provavelmente você perderá o ímpeto muito antes desse ponto. É muito mais divertido como um jogo de festa multijogador local, então opte pelo modo de festa, ou pulho totalmente.